Isso aí pessoal, estamos de volta, 10 horas e 14 minutos, próximo aqui é Carmópolis, acabamos de passar em Japaratuba, vamos passar aqui agora na entrada de Carmópolis, Sergipe, BR-101. BR-101, próximo de Carmópolis, a próxima cidade de Carmópolis, acessa a cidade aqui à esquerda, onde tem um posto GNV, não vou parar nesse posto, voa para lá em Itapuranga da Ajuda, posto GNV aqui à esquerda na entrada de Carmópolis, quem vem do Rio, com autonomia pouca, um posto ideal para parar aí, eu parei a instância quando vou para Campina Grande, depois só em São Sebastião, na volta abastecendo em São Sebastião, vou abastecendo em Itapuranga da Ajuda, depois em Alagoinhas. Isso aí, a gente está aqui na BR-101, no sentido sul, retornando ao Rio de Janeiro, saímos de Campina Grande, 2h30, de queimadas, 3h30 da manhã. BR-101, próximo de Rosário do Catete, a próxima cidade é Rosário do Catete esquerda, 6,9 quilômetros. Daqui a 6 quilômetros, Rosário do Catete. E depois Maruim. Um acidente aqui na frente, aqui, ó, à direita. Aqui na frente também tem outro posto GNV, nosso lado direito mesmo. Já próximo a Rosário do Catete. Segue aí, só vai dar a duplicação da BR-101 à direita. Aqui na frente. E aí E aí Esse posto Petrobras aí, tem GNV também, que é próximo ao Rosário do Catete. 1,58 km no sentido do sul, BR-101, 32 graus aqui no momento, a gasolina tá 5,70, a gente já percorridos até aqui, 527 km de Campina Grande até aqui. Próximo aqui é Rosário do Catete. Siga em frente por 9,3 km. Vou dar um pausa aqui pessoal, quando estiver próximo ao Rosário do Catete a gente volta aí, pra gente não ficar muito logo aí. A gente volta de volta pessoal aqui, pra gente próxima ao Rosário do Catete. BR-101, 10h22 da manhã, 33 graus aqui. A gente calando comigo. BR-101, em 180 metros, um bada. Retornando aqui ao Rio de Janeiro. 23ª viagem. Vamos ver o Rosário do Catete fica aqui à esquerda. Entrada da cidade aí. A gente temанный esse aqui aí. Boletas do Catete. carry a chuva. A gente tem que Harvard aí ao Irmaltado, dia a garanja de Cúculo. A gente tem essa braquinha aí. F botherave de cocco, gran droplets, caju, enfim… A R-Centrio aqui está em duplicação, a parte duplicada já aí na frente, a estreia aqui está parada aqui à direita, há bastante tempo já, a gente está tendo algumas obras por aqui de duplicação, ao invés de lá de Carmópolis para cá, a próxima cidade é Maruim, a gente volta mais na frente em Maruim, só dar um pause aqui, daqui a pouco a gente está de volta em Maruim, foi rapidinho, já voltamos, 10 horas e 26 minutos, a BR-101, próximo a Maruim, você acompanha a direita aí a duplicação da BR-101, aqui em Maruim, Sergipe, em Maruim, 33 graus, a ponte aí ficou bem alta aí, tentando acompanhar o tom de velando e o livro da ponte, vai depois entrar o asfalto, na realidade essa área é bem baixa mesmo, já errou bastante aterro aí. E aí 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 9 km, BR-101, em capi, 150 metros, univada. Perímetro urbano de Maruim, Maruim fica aqui à esquerda, é a entrada principal de Maruim, seja bem-vindo a Maruim. Gasolina 5,45 metros, univada. O posto aqui é a entrada da cidade. Em 10 metros, univada. Em 80 metros, univada. Churrascaria e pizzaria aqui à minha esquerda. BR-101, quilômetro 70 a sentido sul, em Maruim. Em 90 metros, univada. BR-101, quilômetro 70 a sentido sul, em Maruim. A gente está aqui à esquerda, já está duplicada, asfaltada. A gente vai fazer um retorno aqui atrás de onde a gente passou, e aqui na frente começa um pedaço de pista duplicada que já ficou pronta, queimaram o In, Sergipe, e a gente queimaram o In, Sergipe, e a gente vai fazer um retorno aqui atrás de onde a gente passou. Kilômetro 72, BR-101, sentido sul, Maruim. Lá, 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 Lá. E aí, pessoal, passando o celular com o catete, a rua. Para vocês até ali, depois da ponte. Depois a gente volta lá em Nossa Senhora do Socorro, perto de Aracaju. Está aqui a Laranjeira, 7 quilômetros. Nossa Senhora do Socorro, 15. E Aracaju, 27 quilômetros. Você deve ser vindo de carona comigo aqui na viagem de 2024. Retornando ao Rio de Janeiro. De Campina Grande ao Rio. Entre muitos metros, um vaga. 10 e 35 da manhã. 32 graus em mar hoje. Posto BR, que é direita, a rede siga bem. Gasolina, 5,70. O etanol está 3,99. Diesel, 5,69. Limite de municípios, Maruim e Laranjeiras. A gente vai passar aqui na ponte e a gente cerra o vídeo. Ah, na frente também começa a duplicação também, aí vai até a estância. Ponte sobre o Rio Sergipe, extensão 275 metros. A gente vai passar aqui no Rio Sergipe, em Maruim. Aliás, em Laranjeiras, Sergipe. BR-101, próximo de Laranjeiras, a próxima cidade é a Laranjeiras esquerda, 4,8 quilômetros. Incenso 40 metros, um vaga. BR-101. Isso aí, pessoal. Passamos aqui em Laranjeiras também. Laranjeiras é mais na frente, né? Mais passamos aqui em Maruim. 20 metros, um vaga. Laranjeiras do catete. 20 metros, um vaga. Taponada da ajuda. Aqui começa a duplicação e vai até a estância. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo aí, então. Mara na frente aí, o nosso era soporro. Na saída aí da BR-101. Valeu, até daqui a pouquinho. Um abraço. E aí E aí